Olá, vamos apresentar agora a perfuratriz manual Dongsheng para furar concreto. Ela tem 1350 watts, ela é 220 volts, capacidade de furação de até 90 milímetros de diâmetro, acessórios que acompanham o equipamento, mangueira para entrada de água e refrigeração das serras copo diamantadas ou brocas copo diamantadas, acompanha a chave para auxiliar na retirada da serra copo, acompanha o puro auxiliar, ela acompanha um jogo de carvão de reserva, que é facilmente substituível nessa tampinha preta, é só desrosquear, trocar o carvão quando é necessário, acompanha também maleta para transporte, perfuratriz Dongsheng profissional.